O Núcleo Estadual de Telesaúde dispõe de diversas ferramentas que podem contribuir e se adequar às diversas necessidades educacionais da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco, apoiando o processo de educação continuada e colaborando com a formação dos profissionais que atuam nos diversos setores de gestão e assistência à saúde, minimizando os custos e tempo de deslocamento. A teleeducação utiliza o ambiente virtual de aprendizagem para a socialização de conteúdos. Todos os materiais produzidos ficam disponíveis 24 horas. O serviço de teleeducação dispõe de estratégias de sincronização de transmissão síncrona e assíncrona. As comunicações síncronas são ações educativas nas quais transmissor e receptor precisam estar conectados em tempo real, tais como web palestras e web seminários. As comunicações assíncronas permitem maior flexibilidade de acesso ao material didático, que pode ser acessado em qualquer lugar e a qualquer hora. Não há necessidade que transmissor e receptor estejam conectados em tempo real, tais como os cursos e a biblioteca virtual. Conheça agora todas as ações educacionais que podem ser desenvolvidas pelo Núcleo Estadual de Telesaúde. Os cursos correspondem às atividades pedagógicas estruturadas e desenvolvidas pelas áreas técnicas da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco e demais parceiros, com o objetivo de promover a aprendizagem. Todos os cursos devem obrigatoriamente apresentar processo avaliativo para certificação. Os cursos podem ser realizados totalmente à distância ou de forma semipresencial, auto-instrucional ou com auxílio de tutores. Nos cursos auto-instrucionais não existem tutores. Os materiais são produzidos de forma auto-explicativa, de maneira objetiva e simples, permitindo ao aluno a condução do processo. No curso com tutoria, os tutores se comunicam com seus cursistas de forma sistemática, acompanhando o seu desenvolvimento, de modo a resolver problemas que possam ocorrer durante o processo de formação. As web-palestras correspondem às palestras online em tempo real, que podem ser acessadas de qualquer computador com conexão à internet. O Web Seminário funciona de forma semelhante à web-palestra. O Web Seminário permite ainda ao usuário a participação na sessão por chat. Biblioteca Virtual A Biblioteca Virtual dispõe de diversos formatos de mídia eletrônica, podendo ser acessada de qualquer computador. Acesse nosso portal tele.saude.pe.gov.br e conheça esses e outros serviços. Em caso de dúvidas, estamos à disposição.